A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Então cadê a prova disso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não Por falar nisso, eles estão quase chegando Quem? Essa garota, Penny e o irmão São novos na cidade Viam pra quê? A gente vai sair junto Não, Sam Tô dizendo que é isso que você tá precisando Vai fazer você sair da depressão Eu nem tomei banho ainda Não tem problema, você cheira rosas Ah, e... Traga a câmera Talvez seja alguma coisa que te deixe animada James está louco pra conhecer você Ele gosta de mulheres quase morenas Quem? O irmão Eu contei pra ele como você era divertida e charmosa Ah... Ah, vamos nessa Eu tô ocupada, Sam Não está, não Tá se escondendo, Sofia Vamos lá Sam Eu te imploro Oi, pessoal Oi Ótimo James, mudança de planos A Sofia está com enxaqueca Por isso seremos só nós três Ah, que pena Mas elas são lindas Valeu, amigão A Sofia está com enxaqueca A Sofia está com enxaqueca A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou Acabo arrumando encrenca, às vezes Por isso você é um herói Viu? Você me entende, sua vez Eu tenho medo de altura Eu morro de medo É esquisito Todo mundo tem medo de altura Não é esquisito Meu medo chega a ser exagerado Eu sempre fui acima da média Meu carro está logo ali, mas... Obrigada pela caminhada E por restaurar minha visão Você vai me deixar fazer isso sozinho? Eu tenho que dormir lá em cima Tenho certeza que vai ficar bem, garotão Bom, quem sabe eu esbarco em você correndo ou andando Eu não quero te machucar Sei que você me acha maluco Mas é possível, sabia? Alguma coisa profunda pode acontecer Existe uma aura de mistério nos corredores da Torre Weldon Está registrado oficialmente como um ponto de referência Com mais histórias de avistamentos paranormais do que qualquer outro lugar Siga-me Você está bem, campeão? É claro Na virada do século XX, isto tudo era um hospital de convalescentes do estado Onde centenas de pessoas morreram Num período de aproximadamente 25 anos E então, nos anos 40, foi fechado por uma década antes de converterem os quartos em apartamentos Muitos inquilinos alegam ver as aparições ao longo dos anos Figuras se arrastando pelos corredores Com certeza não vou subir Há vários casos de pacientes que alegaram que seus pertences pessoais haviam sumido por alguns dias E logo depois, esses pacientes desapareciam Melhor segurar bem a bolsa Alguns diretores encontraram um baú com os pertences desaparecidos dos pacientes em vários lugares Mas nenhum sinal dos pacientes Então, em 1972 Um funcionário da restauração relatou que seus pacientes sumiram E logo depois, ele também sumiu E que eu saiba Não foi encontrado Dá uma olhada nisso Acho que é melhor a gente voltar Não, imagina Tá brincando Isso não vai dar certo Esse lugar é antigo É Como você Oh, nossa Que cozinha assustadora É Cheiro de bacon Ei, pensa rápido, sorria Eu não esperava Espera Foi surpresa Ficou boa Ficou horrível Eu tenho uma câmera boa Não, não, tá ótimo, olha só Não, não, peraí Aqui Pronto Você tá parecendo um alien Nossa Você é uma profissional Ah, não Não tava pronta Você só Não, não Não, não Ficou certo Tá bom Mais um Mais uma Mais uma Incrível Essa é pra valer Pronto Eu tô pronto Eu tô pronto Eu só Achamos que tínhamos perdido Vocês Foi mal Eu só A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, bom, eu pelo menos me diverti. Olha, eu tava pensando em saltar de paraquedas nesse fim de semana. Eu sei que você curte esse tipo de coisa, então eu pensei que talvez você quisesse pular do avião comigo. Faz um favor, me manda uma mensagem pra eu saber que você tá bem. E se não quiser mais sair comigo, tudo bem, eu vou entender. Se não quiser mais sair comigo, tudo bem, eu vou entender. Sam. Alô? Oi. Não vai me dizer que eu te assustei. Tá de sacanagem comigo, é? Fala sério. Não, estou indo pra casa. Eu vou na pênia hoje à noite e... Se você e o príncipe encantado quiserem o lugar, é todo de vocês. Nunca retornei às ligações. Duas semanas. E você não ligou de volta. Meu Deus, você tá virando a rainha do gelo. É, eu sou horrível. Não sou? Sim. Sim, você é. É, certo. Boa conversa. Boa conversa. Boa conversa. Boa conversa. Boa conversa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi. Entra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. impressionado. Pode falar. Tá bom. Meus pais morreram com seis meses de diferença. Recentemente. Meu Deus, isso é terrível. Eu sinto muito. Não, tudo bem. Eu me dei conta de que não existe nada depois além disso aqui. A gente morre e acabou. Eu comecei a questionar tudo para provar que eu estou errada. Sei lá, eu fico notando coisas esquisitas, especialmente depois do tour que nós fizemos. E agora é isso. O que você acha? Que se abriu para alguma coisa? Como? Não sei. Desafiando isso ou sei lá o que você fez. Eu teria que acreditar e não acredito. Sabe, como o Papai Noel? Você cresce acreditando que ele existe e depois descobre que não. O Papai Noel teria que te dar uma pancada na cabeça para mostrar que está errado. Faz sentido. É bem violento. Esses são ridículos. Eu sei. Olha, eu quero que saiba que não é porque eu não gostei de você. Eu sei. você não tem telefone, né? Não, eu sei que você tem. Tudo bem, deixa para lá. Não se preocupa com isso. Desculpa, eu queria me livrar disso que estava dentro de mim. Não, tudo bem. Eu aceito suas desculpas. Mas você pode até achar difícil de engolir, não é? É. Porque você bateu na minha cabeça. Bom, eu causo impacto nas mulheres. É uma boa tática. E depois aplica nos marshmallows. Está dando certo. Está mesmo, seu ministro. Ah, qual é? Como você é ruim de mira. Não está nem passando perto. Você tem que mirar melhor na minha boca. Mirando direto na... Parece que tem cinco anos de idade. Posso dizer uma coisa? Esse marshmallow é... Mágico. Ah, é? É. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É bem melhor do que com garotas, não é? Ai, não suporto garotas. Além de ser ótimo ter um carosex em casa. Você gosta dele? Oh, que gracinha. Bom, você despertou a atenção dele. Ele é um homem difícil de agradar, então... Bom, eu vou deixar você... Tá. Caríssimo, Peter. Sinceramente, eu me sinto. Você sabia? Você sabia disso? Oh, Sofia, querida, onde... Onde você achou essa carta? Ele pagou pra você. Me escuta. Seu pai desistiu quando perdemos sua mãe. Querida, ele não queria que você ficasse como ele. Ele não me pagou nada. Ele me implorou para ajudá-lo a terminar tudo. E ele não queria que você descobrisse. Ele não queria que você ficasse magoada. Ele não queria me magoar. E preferiu morrer. Ele não aguentava mais, Sofia. E o câncer? Foi tudo armado pra eu não descobrir? Seu pai achava que seria mais fácil... Se você acreditasse que ele tinha morrido naturalmente. Querida, eu sinto muito. Então, tudo o que ele disse... Eu sei. Eu sei. Leia. Vai ver que implorei para ele não ir adiante com isso. Você concordou em ajudá-lo? Eu não queria, querida. Ele teria feito mesmo assim. Pelo menos assim eu achei que você estaria protegida. Você sabe que tem uma sentença de morte eterna no livro dele? Isso é uma grande mentira. O que você vai fazer, Sofia? Eu vou ao funeral dele. E vou falar como eu disse que faria. Não! 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 Vamos lá. 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 Astrid. Ignora ela. Assim tá bom? Tá sim. Como foi que aconteceu? Ah, eu... Eu quebrei um copo e deve ter ficado um caco no meu dedo e acabei arranhando o meu peito. Sim. Sim. Como quebrou? Um quadro caiu. Eu quebrou quando eu estava na outra sala. Tá bom. Tá bom. Eu quebrou, eu quebrou, eu quebrou. Eu quebrou, eu quebrou, eu quebrou, eu quebrou. Eu quebrou, eu quebrou, eu quebrou. Tchau, tchau. 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 Adam. Adam. O que aconteceu? Eu não sei onde ele está e tem sangue na cama. É o sangue dele? Onde ele está? Eu não sei. Ai, meu Deus. Está com seu telefone? Liga para a polícia. Eu vou ligar para ele primeiro. A gente nunca sabe. De repente, ele foi... Liga para a polícia, Astrid. Tchau. 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 A namorada estava na cama com ele. Ela está aqui comigo. Não, tem sangue por toda parte. Achamos que ele foi levado para o último andar. Alô? Alô? Nossa, é melhor a gente parar e esperar. Não. A gente não pode ir lá para cima, Sofia. E por que não? Alguém entrou no nosso apartamento e o levou. Nós sabemos que foi isso. A gente devia voltar. Não, 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 Sofia. Não, tem alguém lá dentro, por favor. Não, vamos embora, por favor. Vamos embora. Vem, vem, vamos embora. A última vez que o viu foi por volta das 11 da noite. Sim, nós fomos dormir juntos. Depois que notou que ele tinha sumido, em quanto tempo ligou para a emergência? É, foi eu que liguei. Eu ouvi a Sofia chamando pelo Adam e me acordou. Eu liguei uns minutos depois. Qual quantidade de sangue viu? Tinha nos lençóis e uma trilha levando até a porta. Deve olhar lá em cima também. Estamos olhando, temos homens lá em cima. Você também viu o sangue? Vi. E qual quantidade viu? A mesma que a dela. Vocês olharam lá dentro? Sim, olhamos. Olhamos tudo. E aí? Vasculhamos o apartamento inteiro. Checamos tudo. Não havia sangue em lugar nenhum. Como assim? É claro que tem. Tem sangue por toda parte e... Na porta. Tinha sangue aqui. Com licença, oficial, Dilma. Tem um minuto? Com sua licença. Nós deixamos a porta destrancada quando subimos? Eu não sei. Eu não sei. Nós não encontramos nada por aqui. Bom, nós examinamos com cuidado o elevador e toda a área lá de cima. Está tudo vazio. Nada de suspeito. Sem sinal de arrombamento. Precisava perguntar para vocês. Vocês beberam hoje à noite? Não está falando sério. Algum medicamento ou coisa assim? Não. Certo. Isso acontece muito. Alguém levanta no meio da noite. Não. Ele estava morrendo, oficina. Quanto tempo o conheço? O suficiente. O senhor não está ouvindo. Nós vimos o sangue dele. Não pode dizer que nós não vimos. Eu compreendo, senhorita. Então faça alguma coisa. Eu não tenho evidência nem nada para começar. Não. Não pode estar falando sério. Olha, seria bom vocês irem dormir. Não é? Com certeza ele está bem. Se não aparecer até de manhã, vocês prestam queixa. E é só isso? Antes de 24 horas, não posso fazer nada. Olha, essas coisas acabam se resolvendo sozinhas. Tudo vai dar certo. Pronto? Sim, vamos. Eu não quero me envolver nisso. Além do mais, não tenho as chaves. Não posso te ajudar. Mas não faz parte das suas funções? Não. Não faz. A gente está muito preocupada com ele. O que puder contar já ajuda. Posso dizer para não irem lá em cima. Chamem a polícia. Eu não sou detetive. Nós chamamos a polícia. Eles não querem vir antes de amanhã e... Há quanto tempo morar aqui? Um ano. Um ano. E nunca ouviu falar sobre o que acontece lá em cima. O que tem lá em cima? Está infestado. Com o quê? Pessoas que vieram morrer aqui... Por mais de 50 anos. O que você acha? Eu fui lá uma vez. Quando cheguei aqui 30 anos atrás. E? E não vou voltar lá. Escuta, Sr. Carter. Tirando os... Stories aside, Don't you think that maybe there's just a couple of vagrants... Por lá? Não consigo imaginar nada que dure mais de 5 minutos lá em cima. No último andar, eles iam para morrer. Esta mulher... Estava encarregada do lugar. Morou lá durante anos. Dizia-se que ela roubava os pacientes. Colocava seus pertences numa caixa. E fazia sabe-se lá o quê. Dizia-se que ela... Tentava ajudá-los... A fazer a passagem. Senhoritas... Este prédio tem uma história horrível. Deixem... Com a polícia. Como você faz isso? Precisa de paciência. Por que parou? Eu não sei. Sabe sim. Talvez eu tenha perdido a capacidade de ver a Belize à minha volta. Eu não a sentia mais. Continua voltando para a água. Meu pai dizia que o oceano era o mais próximo que chegaríamos a Deus. Talvez seja por causa da absoluta magnitude dele. Eu ia lá depois da morte da minha mãe e tentar capturar sua presença. Como se eu pudesse... Vivenciar o que ela estava vivenciando. Quero te levar até o oceano. Quem é você mesmo? Adam. Você pode me chamar de bife. Todas me chamam de bife. Melhor não soltar. Não vou. Promete? Eu prometo. Seu amigo devia ter chegado a uma hora. O senhor Carter é louco. Você também achou, né? Está atrasado. Prazer em conhecê-la também. Eu achei que traria outro cara. Oi. Eu sou a Penny. Oi. Eu tenho certeza de que vai dar tudo certo. Estamos em quatro. Vai ficar tudo bem. O Sam me contou o que aconteceu. Eu achei horrível. Eu posso ajudar a procurar. Obrigada. Sofia. Quem nos garante que esse cara sumiu de verdade? Talvez ele queira que ache que aconteceu alguma coisa. Não foi isso que aconteceu, Sam. Só estou dizendo. Por que nós quatro não pegamos umas bebidas e vemos o que acontece? Ele pode voltar daqui a alguns dias. Se a gente for olhar lá em cima, eu tenho certeza que a gente vai encontrá-lo, tá? Eu prometo. Precisa mesmo desse equipamento? Preciso. Tá bem. Tempo. Tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 SAM 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 Olha isso. Que diabo é isso? Que diabo é isso? é só uma vitrola a gente devia procurar em outro lugar não tem nada aqui é só um jogador eu acho que deve ir em outro lugar não encontramos nada aqui a gente tem que ir lá pra baixo eu concordo com o Sam vamos procurar em outro lugar não, a gente tem que descer espera, espera um segundo Sofia, não deveríamos estar aqui essa coisa não é normal vamos, estamos deixando Sofia? Sofia? tá bom espera olha só escutem parece o Adam é ele o Adam tá aqui em cima tava vindo daqui? que lugar é esse? venham uou, uou, uou você viu aquilo? não tem uma coisa ali era ele shh 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 espera fê fêni 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 Ai meu Deus! A gente vai tirar você daí! Droga! Você tá bem? Eu tô bem! Penny! Pessoal! A gente tem que tirar ela daqui! Joga uma cortina dessas! Tá bom, espera aí! Anda, rápido! Já vai! Tudo bem! Eu já amarrei ela! Pode puxar! Eu tô com um bom ponto de apoio! Continue puxando! Penny! Penny! Droga! 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 Tá! Por que não tá acendendo? Droga! Não tô ouvindo nada aqui! Escadas! Onde ficam as escadas? Acho que nesse prédio não tem escada! O quê? O dono avisou quando a gente mudou pra cá! Não tem escada! Todos os edifícios têm escadas! A gente só tem que encontrar! Eu te ajudo a carregar a Penny! Espera, espera! Eu busco a Penny quando a gente achar as escadas! Tá! Vamos procurar nos quatro cantos desse prédio! Acho que é o melhor a fazer! Acha mesmo que vai ter escadas no fim do corredor? Esse prédio tem que acabar em algum lugar! Vale a pena tentar! Espera! Ouviu isso? Ouvi! Espera aí! Espera aí! O que você tá fazendo? Minha lanterna tá falhando! Tô tentando iluminar um pouco! Vem aqui! Anda junto comigo! Que droga! Você sabe onde fica a saída de incêndio? Não tenho a menor ideia! Confira! Perdua! Confira! Sofia! Futa! Sofia! Patrícia, força Não está mexendo, Sofia Não está mexendo Patrícia Escuta Eu vou tentar achar outra porta Por favor, não Sofia Não Eu vou tentar achar outra porta Oi! Quem é o senhor? Apenas um velho esquecido, aqui em cima, junto com os outros Não tem mais ninguém aqui em cima Ah, tem sim Você não pode ser capaz de vê-los ainda mais Vai ver Como assim? Está tudo bem Eles não se importam com você E você não pode ajudá-los O que é isso? É o que vocês normalmente não veem Estamos por toda parte Como oxigênio na escureidão Nós subimos pelas paredes e entramos nos nichos de suas casas A maioria de nós já foi vivo Como você Quando você escuta um sussurro Nós estamos gritando E quando houve uma pancadinha É um golpe Se está aqui Se está aqui Me vendo É Então alguém próximo de você está fazendo a passagem Morrendo E ainda se segurando com toda a força É alguém próximo a você? Devia deixá-lo partir Eu não consigo Talvez seja tarde demais Para trazê-lo de volta Mas o filho Ele acredita Em breve E tudo isso estará acabado para ele Você não acredita em mim Uma janela Uma janela se abre quando você morre Entre aqui e lá E num lugar infestado como esse Os monstros correm livremente Só porque você quer desesperadamente Desesperadamente que isso não exista Não muda o fato de que existe E que nós estamos sempre à volta de vocês Sempre Você nunca vai encontrá-lo Se não acreditar no lugar onde ele está Talvez isso seja até bom Porque eles não vão parar Até ele ter ido embora Quem? Eles Os demônios e os mortos Existe um mundo aqui em cima Constantemente em guerra Se continuar procurando por ele Eles te pegarão também Mas se isso é real Por que o senhor está aqui? Por que não está num lugar melhor? Muito sofrimento para deixar aqui Você só encontrará almas torturadas por aqui As que estavam em paz já se foram Por que tiraram ele de mim? Ele deve ter se aberto para eles Ou deixado eles entrarem Ele não faria isso Você ficaria surpresa Eles rastejam em qualquer abertura que encontrarem E por que eu acreditaria em tudo isso? Não só vai ter que acreditar que é real Como vai se jogar no meio desse turbilhão? Quero encontrá-lo e trazê-lo de volta Então você vai ter que se unir Eu não posso ter que ir para eles? Eu não posso ter que ir para eles Eu não posso ter que ir para eles A CIDADE NO BRASIL Poi? Poi? Pode me ouvir? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está bem? Eu estou bem Mas eu ouvi gritos e... Não, não fui eu Você encontrou alguma coisa? Não, nada Vem comigo Para onde? Só vem Isso pode dar certo Por que paramos? Olha pra você Tem que sentar um pouco A gente está nisso há horas Não vamos encontrar o Adam Se a gente não descansar E recuperar as forças Deita um pouco Só por um minuto Vem, deita Quem foi que te deu esse colar? Meu pai Engraçado Porque tinha uma pulseira Com berloques Combinando E... Eu perdi na última vez Em que estive aqui Vai, dele O meu sofá engoliu Eu procuro amanhã Ei, você sabe o que diz? Está sinistro E daí é sinistro Você não acha que a maníaca Debaixo da cama Tem alguma coisa a ver com isso? Quer saber? Eu não vou mais ficar aqui Deixa disso Eu acho que não Você não vai a lugar nenhum Eu não vou deixar Nenhuma mulher maluca Roubar as suas coisas Ótimo Porque eu não quero morrer E desaparecer No vazio existencial Você me acha esquisita, não é? Acho esquisita, sim E fica preocupado Por eu ter sempre medo da morte Eu acho, sabe Você... Você pensa que não tem nada, mas... Sei lá, talvez exista alguma coisa O que você está fazendo? Eu não queria te acordar Tem água quente aqui Eu estava me sentindo suja Há muito tempo Eu não me sentia tão limpa Onde está meu colar? Espera Eu dormi por quanto tempo? Quinze minutos Ele não está por aqui, Sofia É melhor parar de procurar Eu ouvi ele Qual é o seu problema? Acho que é melhor você dormir mais O quê? Não está pensando direito Eu não posso te deixar aqui Levanta agora Já percebi o jeito que me olha Fica intimidada Eu sei Agora me escuta, Sofia Talvez o Adam não quisesse que você o achasse É perturbada demais pra ele E ele percebeu isso Nem devia estar aqui em cima, Sofia Já pensou nisso? O que está fazendo? Tentando ser sua amiga Merece sinceridade Você não é minha amiga Tentando ser sua amiga Tentando ser sua amiga Era para ter sido eu. Adam, onde você está? Adam. Adam. Onde você está? Sofia. Adam. Achou que procurava? Eles vieram buscar a mim e não ao Adam. Não dá para saber. Essas são minhas coisas que sumiram. Ele está aqui. Tenho que trazê-lo de volta à vida. Não pode. Tem que achar o corpo dele primeiro. Mas eu sei como encontrá-lo. Como assim? Eu vou me unir a ele. Vai fazer o quê? Sabe fazer ressuscitação? Por quê? Sabe ou não? Sim, eu sei fazer, Sofia. Por quê? Por que você vai me matar? Certo. Já está bem fria. Isso não vai funcionar. Eu quero tentar. Nem sabe se ele está morto. Ele estava gritando antes e eu ouvi ele sussurrando comigo. Achou mesmo que ele faria isso por você? Ele já fez. Bom, me segura embaixo da água com força, por mais que eu esteja me debatendo. Tá. Eu vou encontrá-lo e depois vamos até o corpo dele para reavivá-lo. Deixa eu ver seu relógio. Certo. Quando eu parar de me mexer, me tire da água. Eu posso ficar seis minutos sem danos permanentes. Tudo o que eu preciso são três minutos. Após isso, comece a reanimação. Faça o que for. Só não deixe passar de seis minutos. Só preciso que você me traga de volta. Droga. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O que é isso? 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 O que é isso?